Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Estou aqui na Trilha do Sol, em Capitólio, para mostrar para vocês mais uma cachoeira aqui da região. Galera, aqui além das cachoeiras, aqui tem apoio de restaurante, tem trilhas autoguiadas. Então, aqui é uma dica super interessante. Aquilo ali é água mineral natural que vem da cachoeira, e eles fazem uma drenagem para lá, um desvio para trazer para cá para a piscina. Certo, galera? Então, aqui tem todo o apoio na Trilha do Sol, aqui em Capitólio. Aqui o almoço é por prato, certo? A la carte, você escolhe o prato. Comida maravilhosa do nosso amigo Caio, que está à frente aí da cozinha, que está à frente aí das cachoeiras. Ele é o administrador, o dono da propriedade. Então, essa propriedade é super legal, nós vamos mostrar para vocês. Certo, galera? Então, mais uma vez, essa é uma super dica aqui em Capitólio. Trilha do Sol, certo? Paga uma taxa de preservação, mas é um lugar que compensa ser visitado para quem visita a região. Beleza, galera? Então, vamos seguir, vamos mostrar as trilhas para vocês. Valeu!